O abrandamento das forças económicas refletiu-se nas finanças públicas e obrigou o Governo a sucessivos orçamentos retificativos com derrapagens orçamentais que refletiam uma crescente perda do vigor do Estado que não conseguia impor os seus próprios orçamentos Uma hostilidade generalizada dos instrumentos de opinião, em particular da imprensa influenciou muito os resultados das eleições autárquicas de Dezembro de 2001 Nessas eleições, os autárquicas do PSD obtiveram vantagem sobre os autárquicas do PS O Primeiro-Ministro António Guterres interpretou esses resultados como uma perda de confiança política Por isso mesmo, direi ao Sr. Presidente da República que me receba para lhe apresentar o meu pedido de demissão das funções de Primeiro-Ministro querendo com isto contribuir para a criação de uma situação que permita um pleno restabelecimento da confiança entre governantes e governados De harmonia com a disciplina estipulada na Constituição O Governo passou então à condição precária de puro Governo de Gestão Isto é, Governo que se ocupa só da administração corrente, das coisas simples E é durante esse período do Governo de Gestão que Portugal conhece uma das mudanças mais visíveis de todo o seu processo histórico O escudo que era a moeda nacional desde 1911 é substituído pelo Euro desde o dia 1 de Janeiro de 2002 As eleições legislativas foram então marcadas para o mês de Março de 2002 E os resultados das urnas deram o primeiro lugar, mas não deram a maioria absoluta ao Partido Social Democrático, que era liderado pelo autor Durão Barroso Considero esse mandato uma grande responsabilidade Pelo meu lado farei tudo, mas tudo o que estiver ao meu alcance para dar a Portugal uma solução de estabilidade e de credibilidade Da menina com a Constituição, o chefe do partido mais votado foi chamado a formar o Governo e ele, para ter maioria, curigou-se com o CDS liderado pelo Dr. Paulo Portas, que no novo Governo assume uma posição chave é Ministro do Estado e ao mesmo tempo Ministro da Defesa Nacional Esta nova equipa governativa iniciou os seus trabalhos com uma denúncia da situação das finanças públicas, condenando por esse resultado o Governo anterior Nós vamos levar a cabo a redução do IRC de 30% para 20% até 2004 Vamos fazê-lo! E se não o fazemos agora é apenas por uma razão muito simples é pela situação em que os senhores deixaram o país Sr. Deputado, os senhores deixaram Portugal de tanga! E há muitos portugueses que se interrogam sobre qual seja o grande projeto nacional que deve constituir a razão de ser da nação portuguesa Há quase mil anos que se construíram as primeiras muralhas deste castelo e faz precisamente 863 anos que foi o Tratado de Samora que, como sabem, é a data a partir da qual se considera que Portugal é uma nação independente Foram muitos séculos, todos difíceis e todos diferentes É o século XII, o século da fundação, de Dom Afonso Henriques, da luta contra os mouros, das grandes catedrais românicas depois o século XIII, o século dos furais, o século da revolução de Dom Afonso III o século em que começa em Portugal o estilo gótico O século XIV, a revolução do mestre Davi, a glória de Álgeo Barrota O século XV, o século daquele povo que vemos pintado nos painéis O século das capelas imperfeitas, das caravelas no Atlântico, o tempo do infante Dom Henrique O século XVI, a glória do império, da Índia e do Brasil O século XVII, as sombras no céu de Portugal, mas a expansão portuguesa lá está no mundo O século XVIII, o ouro do Brasil, Dom João V, as reformas de Pombal O século XIX, século de martírio, das invasões francesas, das lutas fratricidas Mas também dos grandes progressos, dos primeiros comboios, dos primeiros selos, dos primeiros telégrafos O século XX, o século em que vêm os primeiros aviões e os grandes aviadores O século dos últimos fundos do império Agora estamos no início de um século novo e de um novo milénio Nesta etapa da nossa grande capinhada histórica Muitos portugueses desejariam uma definição mais clara De um projeto de vida coletiva para o futuro A história diz-nos quem fomos Mas é a política que tem de nos dizer quem iremos ser Música 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 Música